Não, olha isso que aconteceu comigo. Acho que quinta, sexta série, mano. A professora de português propôs que essa aula se dividisse em dois pra debater um assunto. E esse assunto era a legalização da maconha, tá ligado? Hoje, hoje em dia eu sou um cara favorável. Só que quando eu era menorzão, eu sempre fui de lá, cristão, assim, pá. Então o bagulho sempre foi pra mim assim, não, é errado, é errado, é errado, é errado, putz. Então, tipo assim, eu era muito contra, tá ligado? E aconteceu que, tipo, eu não caí na posição contrária, eu caí que eu tinha que defender. Mas você tava defendendo algo que você acreditava, né, na época, né? Por mais que sua opinião mudou hoje, na época era algo que você acreditava. Era um bagulho que eu acreditava, só que, ao mesmo tempo, era um bagulho que pra mim não fazia tanta diferença, tá ligado? Tipo, eu não levava tanto, assim, tipo... Pô, mano, ah, eu tinha 13 anos, sei lá, mais ou menos, pô, nunca tinha, tipo, tido contato nenhum com maconha, pá, nada. Eu só escutava as pessoas falando, é errado, é errado, é errado, é errado, tá ligado? Pecado. Pecado, vai pro inferno, pá, e aí, mano, eu fiquei... Caraca, a professora propôs um debate aí, se for pra eu defender a maconha, o que que eu vou falar de bom maconha, velho? Eu não sei, só falaram pra mim quem fuma maconha bate na mãe, mata idoso, faz isso tudo, mano, o que que eu vou falar, tá ligado? Aí acabou que eu caí no time contra, aí eu falei, não, agora já tem alguma coisa pra falar. Pô, arrazei no debate, mano. Caraca, mano, vou falar pra você que eu detonei no debate, mano. Foda, foda. Pra caralho, eu falei assim, mano, se alguém tivesse me filmado e eu tivesse me candidatado... Eu tava eleito. Nossa, mano, do jeito que o Cercadinho ganhou voto aí esse ano, eu tava eleito, pra dizer. Mas pica assim, é, mano, só brincadeira, assim, mano, nunca, tipo, fui num debate sério assim mesmo, tá ligado? Mas sabe o que é isso, cara? É, o poder da oratória, né, cara? É. Tem uns caras que falam. A oratória é algo que, assim, né, eu já vi gente falando que no futuro, assim, o cara vai ter o poder... A gente tava falando de filme antes de começar o podcast. Né. Aquele filme lá, o Livro de Eli, você já viu? Denzel Washington? Ah, não vi, mano. Você acredita, é um clássico, eu não vi. Não vi, cara, depois você vê isso aí, né? Tem que ver. Porque é essa parada, o cara consegue ter um livro que, ah, vai lá, é a Bíblia, né? Spoiler, fodido. Não é a Bíblia. Não, mas no primeiro, eu já falo que é. É, mas é, quem tem a Bíblia tem o poder da oratória, é o único livro, tem o único exemplar da Bíblia no mundo inteiro, entendeu? Todos os livros foram queimados, destruídos, só esse cara tem a Bíblia lá e todo mundo que é a Bíblia, porque quem tem ela na mão e consegue ter um oratório boa, é o cara que vai dominar o mundo ali, sabe? Então, assim, você vê o tanto que o poder da palavra é muito foda. E você tem muito o poder da palavra, você é o cara da rima, né? Você fez o debate aí na sexta série, ganhou. Isso é um negócio muito, muito, muito poderoso, velho. É, eu também acho, mano. É um bagulho que a gente, tipo, tem que saber usar e valorizar, mas não, tipo assim, usar o que eu falo é na mais pura das intenções, tá ligado? Quando a gente fala assim, tem que saber usar, passa um bagulho que você quer obter uma vantagem pessoal com aquilo. Quando, tipo assim, na questão de um debate, de uma rima, é o que você quer, tá ligado? Às vezes você gosta mais de Dragon Ball do que de Naruto, mas se o cara falar que é o Naruto, você tem que falar pra ele que o Dragon Ball vai amassar o Naruto. Vice-versa, né? O cara fala que você gosta mais de Naruto do que Dragon Ball. Mas a questão do poder da oratória, assim, se... Essa bagulho do filme que eu não sabia é mais foda porque ele é o único detentor da palavra, né? Parece até, tipo, as histórias, assim, tal do Cléron antigamente, né? Que torrava as bíblias da galera porque só eles podiam ter acesso, né? É. Eu acho que, tipo assim, você ser detentor de uma boa oratória é um bagulho que nem eu falei. É difícil você ver um cara que faz isso, tipo assim, em questão mais de âmbito político falando, que tem boas intenções, tá ligado? Porque o cara realmente, ele sabe que ele tem o poder da palavra. E sabe que essa palavra é... Esse poder é valioso nesse meio, tá ligado? Então, tipo assim, é foda entender que hoje eu sou um porta-voz de muita gente que não conseguiu se expressar. Que não consegue. Mas de alguma maneira olha pro que eu digo e fala, mano, é isso que eu quero falar, tá ligado? Então, tipo, é um peso, mas ao mesmo tempo é um bagulho, tipo, foda porque você entende a responsabilidade. Por isso que eu sempre falo muito dos MC, mano, tem responsabilidade no que você fala, tá ligado? Porque você tá falando por muitos. Você tá falando por pessoas que se enxergam em você. E qualquer deslize, mano, qualquer deslize, você pode jogar isso aí fora, tá ligado? Eu acho que hoje em dia, não sei se hoje em dia, né, na real é o termo correto, mas o MC, o artista ali, o mestre de cerimônia, muitas vezes ele não é levado tão a sério como deveria, tá ligado? Porque, mano, querendo ou não, você é um cara que pega no microfone pra defender uma ideia de uma batalha de rima que parece uma coisa besta, Mario vs. Luigi, mas amanhã você vai ser o cara que vai pegar no microfone e vai passar uma ideia quando a liberdade das pessoas que você... A liberdade do coletivo geral pode estar em xeque, mano. E aí, você tá pronto pra ser o cara da palavra, mano? Tá pronto pra ser o cara que vai realmente soltar uma palavra que vai mudar tudo, mano? Tá ligado? Hoje, tipo, eu vejo que várias pessoas, assim, no meio das batalhas, mano, tem esse poder da oratória pra mudar muita coisa, mano. Mas, às vezes, tipo, meio que se conformou com a forma que as coisas são, tá ligado? E não usa esse bagulho em prol de uma mudança grande, de uma mudança significativa, tá ligado? Agora, o bagulho do debate, da batalha, de você ter esse poder é o máximo. Porque, tipo, eu lembro que quando eu ganhei esse debate aí, que eu soltei um argumento, assim, tipo... Mano, foi um bagulho que agora que você resgatou aqui na minha mente, eu acho que foi um dos bagulhos que despertou a batalha em mim e eu não percebi, ó. Porque, tipo, o pessoal tinha falado assim... Pô, mano, tem uma parte de coisa aí que fode a sociedade aí e é legalizado. O tabaco é plantado, ninguém fala nada. A bebida aí que o cara pega, embriagado o carro aí, atropela alguém, ninguém fala nada. Por que que não pode legalizar a maconha? Aí eu, no alto dos meus 12 anos de idade, eu falei... Mas aí o erro tá... Não o que vocês falaram, né? O erro tá denunciado. Você já tem um monte de coisa ruim aí liberado, você quer liberar mais uma? Aí todo mundo da sala ficou... Eita porra! Pra eu ligar. Aí encerrou o assunto, mano. Primeira batalha aí. Encerrou o assunto, eu dei um fatality no debate. É o povo. Big Mark! Cara, é, mas já tem o... Já tem o demônio solto, você vai querer soltar os amigos, mano? Qual que é? E eu... Aqui não vê que você faz ideia de maconha? Não, não sei o quê. É que é.